E voltamos com mais Cosmic Star Heroine. Estamos aqui no Dito Cujo Festival, onde vamos nos encontrar com os membros da Ástria. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nos NPCzinhos. E aí, criança? Papai, eu quero... Ah, vovô, eu quero um balão. Um balão? É claro que você pode ter um balão, garoto, mas que cor. Verde, talvez vermelho. Esse é o Festival da Liberdade. Mas que liberdade estamos celebrando exatamente? Eu não sinto... Não me sinto mais livre esse ano do que no outro. As crianças percebem as coisas, né? Esse carro deve estar cheio de balões. Como ele flutuaria se não tivesse? Você gostaria de um balão? Cinco créditos. Não, obrigado. Toda vez que eu consigo um balão, eu sempre fico com medo de deixar ele ir embora. Porra. Compra o balão, filha. Bem-vindo ao Festival da Liberdade. O único festival no planeta que dura um ano inteiro. Caralho. Só tirando uma pausa do Scavenger Hunt. Todo item que está disponível no festival... Todo item que está disponível no festival, mas ainda é difícil achá-los. Ah, então tem uma busca por tesouro, é? Onde eu posso encontrar um chip de RAM? Talvez um robô tenha um para emprestar. Essa pedra brilhante é fácil de ver agora, mas antes... Eu ter pego, era muito difícil vê-la. Ah, tem uma pedra na mão do maluco ali. E aí, vovó? Bem-vindo ao Festival de Scavenger Hunt. Um segundo e vamos calcular sua lista de itens personalizados. Aqui, o que você precisa coletar? Um chip de RAM. Um tufo de cabelo verde, de pelo verde. Uma pedra brilhante. E um Edible Cup. O que seria isso? Traga todos os quatro itens antes de qualquer outra pessoa e receba o prêmio. Olô? O que seria um Edible Cup? Tem um policial aqui, um minuto atrás, perguntando se eu tinha visto alguém suspeito. Chatão ele. Eu nunca vi nenhuma pessoa vencer o Telepeak. Acho que é armado. Venham, povo. Adivinhem qual Cyber Shell tem a Cyber Data e vençam o prêmio. Ah, esse negócio de adivinhar é tudo armado, né? Nenhum. Droga. Vou tentar de novo, vamos ver. Do meio. Que merda. Ah, da direita. Nossa. Tá bom, tchau. E aí, robô? Bip, bip. Limpar é tão divertido. Bip, bip. Ah, robô da limpeza, né? Ah. Se eu ouvir mais uma palavra sobre Astria nos noticiários, eu acho que eu vou vomitar. Droga, você não acha que eles estão planejando um ataque aqui, não é? Ih, o velho acha que os caras estão... Todo mundo acha que esses Astrias são terroristas, mas até agora a gente só enfrentou o governo. Esse monumento representa a intelectualidade da humanidade desde a era primitiva até a era planetária. Ahn, e também estranhamente lembra... Parece um prédio pegando fogo. Um arranha-céu pegando fogo. É, faz sim. Parece mesmo, não parece? Ahn, qual que é dessa estátua louca? Parece um monte de tentáculos indo pro céu. Você não aprendeu nada quando eu tava na escola? Cada um representa os pilares da vida Araenu. Primeiro, estabilidade. Segundo, unidade. E terceiro, liberdade. Ainda assim, ele dá pesadelos em mim. Ok. Eu tive um pensamento horrível. E se o simulador de hacking que eu pensava que era só um jogo fosse vida real? Eu estarei em tantos problemas. Eu posso ser velho, mas eu ainda sou um hacker. Olô. Bem-vindo ao Hacking Game. Ah, isso aqui não é pra mim. Provavelmente se eu vier com outro boneco aqui, o Dave pode hackear alguma coisa, né? Quem pensaria que um jogo que você tá tentando hackear... Uma base do governo ficaria tão popular? Opa, tem uma pedrinha brilhando aqui. Cadê? Ou é impressão minha? Ah, tem... Ah, achei a Glittering Stone. A pedrinha que a mulher falou comigo que eu tinha que pegar. Ah, esse maluco aqui é safado, não dá pra ganhar isso aqui, não. Ela falou Glittering Stone, Edible Cup, um chip de RAM e uma outra parada. Um pelo verde, né? Robozinhos. Esse novo recruta tá me deixando louco. Ele fica patrulhando toda hora, perguntando coisa pros outros. Nada pra ver aqui, cidadã. Andando, andando. Vamos manter... A escadaria limpa para o tráfego de pedestres. Pera um segundo, senhorita. Eu não conheço você. Ih, policial, vai me reconhecer. Eu não acho que conhece. Alissa? Eita porra! Você deve estar enganado. Não, eu lembro agora. A reunião de família 10 anos atrás. Eu sou seu... Primo de terceiro grau? Finn, Finn e Gunless. Ah, meu primo, caralho! Tinha tanta gente lá. Você provavelmente não se lembra de mim. Então, o que você tá fazendo nos últimos dias? Eles são parecidos, né? Olha o cabelo e o rosto deles. É meio parecido. Ah, não tô fazendo nada. Ah, sim, entendido. Desculpe, mas não dá pra conversar. Como membro da polícia, é meu dever fazer com que esse festival corra naturalmente. Outra hora, talvez. Dever chama. Essa foi por pouco. A última coisa que eu queria nessa situação é alguém chamando atenção pra mim. Caramba! Sorte o policial ser o nosso primo, né? E aí, meu bom? Eu não consigo parar de comer esses Duck Toad Nuggets. Nuggets? Comida? Tudo aqui é pago pelo Estado. Eu quero Duck Toad Nuggets. O cara falou que era bom. Eu gostava muito desses quando eu era criança. Você come o Duck Toad Nuggets. Hum, igualzinho àqueles que mamãe fazia no micro-ondas. Ok. Tudo aqui é pago pelo Estado. Blá, blá, blá. Zarlac frito. Você come zarlac frito? Nada mal. É. Vou testar as comidas aqui. Não parece muito apetitoso, mas... Você come o Broglegs... É... Nossa, torrado. Hum, tava bom, né? Que bagulho isso também. Comendo comida imaginária. A única coisa estranha é com a agência de paz e inteligência que ela é muito boa. Isso me preocupa. Nenhuma organização de governo é tão boa assim. Ele tem que estar escondendo alguma coisa. Essa mulher é esperta. Algum dia eu desejaria comer comida humana. É, o robô. Eu ouvi que os ladrões entraram na torre Skybreak e roubaram... Ah, um blueprint de um mecha experimental. Ih, rapaz, fui eu? Ah, mas mesmo que eles tenham... Ah, não. Isso aí foram os caras do começo do jogo, né? Mas mesmo que eles tenham os designs, eles não conseguiriam construir tal coisa. Conseguiriam? Olha, nunca subestime bandidos. Essa ponte é o lugar perfeito pra observar a parada do festival. Eu fico aqui observando a parada... E ela não tem sido parte do festival por anos. Como assim? Não tem tido a parada? Só fazendo inspeção de rotina. Ah, não tem como passar por aqui, não. Vamos pro outro lado. E aí, mulher? Quer ouvir um segredo? Eu ouvi que a Astria tá usando aquele beco... Depois da arena de batalha como um local de encontro secreto. Mas... Eu ouvi sobre isso. Se eu ouvir, como que pode ser um segredo? Se eu tivesse mandando nisso, eu teria certeza que eu prenderia qualquer um que fosse pra lá. É doido. Meu professor está instalando um firmware upgrade. Então eu não precisei ir pra escola hoje. Deu sorte, menino. Escola é muito ruim. Beba um pouco da maravilhosa água da fonte. E é totalmente... Amiga do meio ambiente. Como assim? O copo... Eu não recomendaria comer. Parece salmão. Ih! Ah, consegui o Edible Cup. Que era o outro item que precisava pegar. Ok. Então tava aqui o item. Era essa água estranha e o copo que a menina me deu. O pessoal tá dançando aqui. Será que é com esses robôs aqui que eu consigo um chip de RAM? As lendas dizem de que tem um segredo de batalha antigo que utiliza a dança como ataque. Mas parece que os dançarinos aqui acham que essa lenda é difícil de acreditar. Ok. Você não teria um chip de RAM sobrando? Teria? Eu tenho. O time de Skyrim de Hunt me deu uma caixa cheia. Tudo que você precisa fazer é merecer em fazer uma dança. Vamos lá. Tá lá. Já chega. Não se machuque. Aqui está seu chip de RAM. Você mereceu. Ah, consegui. Mantenha o espírito para sempre em seu coração. Ô, louco. E aqui? Eu comprei um tique, uma rifa aqui, mas eles me disseram que eu tenho que vir pessoalmente no próximo dia para ver se eu ganhei. É uma rifa? Ué, como é que eu converso com... Ah, agora dá. Gostaria de entrar na rifa? Um ticket é só 200 créditos. Vou comprar. Obrigado. A gente contata você se você vencer. E... Isso aqui parece pedra, papel e tesoura, né? Bem-vindo ao pedra, papel e tesoura. Se você conseguir vencer todos os oito rounds, você ganha um prêmio. Vai ser difícil só adivinhar. Então, eu vou te dar algumas dicas. Mas se você... Conseguir vencer cada um... Tem que vencer todos. Empate não conta. Aqui estão as dicas. Eu vou fazer a mesma escolha no round 2 e 3. Eu nunca farei a mesma escolha mais de duas vezes seguidas. Eu farei a mesma escolha no round 1 e 4. Minha escolha no quinto vai vencer minha escolha no primeiro. Ahn... Eu vou fazer a mesma escolha no 5 e no 7. Eu não vou pegar papel no round 2. Ou 4. Eu não vou pegar pedra no 3 ou no 8. Eu vou pegar papel menos do que eu pegaria pedra ou tesoura. Tá pronto? Eita porra! Eu não consegui decorar tudo, não. Eu fiquei aqui um tempo, irmão. Vamos lá. Papel. Pedra, pedra. Papel. Tesoura. Papel. Tesoura, pedra. Parabéns! Ganhei uma... Aquabasher, uma arma. Cara, eu fiquei aqui um tempo, galera. Para descobrir essa merda. Vamos usar esse... Olha o dano da Aquabasher. Caramba, doido. Amenta o dano de água e dá um dano fodido ainda. Acho que não tem mais nada para fazer aqui embaixo, né? O cara lá dos copos é um fanfarrão que fica enganando todo mundo. Um gato? Eu sinto uma aura familiar. É o mesmo gato que a gente enfrenta... Falou naquela outra vez? Aquele gato alienígena é muito forte. Eu não entraria na batalha contra ele se eu fosse você. Ah, é uma arena. Você parece forte. Gostaria de testar sua força na arena. 500 créditos e 2 mil se você vencer. Rapaz, vambora. Caralho, vou enfrentar o gato, doido. Ah, I'm going to face the gatinho. Droga, não pegou. Ele não tomou atordoamento. Eu tô... Cara, esse gato é forte? Deixa eu ver aqui o que eu faço aqui. Vamos deixar ele vulnerável. Eu vou bater normal. Caramba, esse gato é muito forte, cara. Drown. Morreu. Conseguiu. Caramba. Técnica impressionante. Eu me rendo. Alguém realmente venceu. Eu não esperava isso. Quer dizer, parabéns. Como prometido, aqui dá seu prêmio. 2 mil créditos. Ah, o gato tem pelo verde, né? Isso vai soar estranho, mas eu poderia pegar um tufo do seu pelo? Você conseguiu uma lembrança da batalha? Por que não? Você conseguiu um pelinho. Ah lá, peguei todos os itens da velha. Vamos lá. Old woman. Mulher velha. Aqui estão seus itens. Aqui está. Esses são todos os itens. Parabéns, você foi o primeiro a conseguir. Aproveite o prêmio. Leader Satchel. O que é isso? Aumenta o dano se todos os aliados estiverem vivos. É bom, mas eu prefiro que eu aumente o dano de água. O dano de água mais o cajado dá um dano ferrado. Vamos embora. Bom, não tem mais nada para fazer no festival. Essa porra desse ticket aqui é só um dia depois, né? Vamos embora. Esse é o beco? Ah, esse era o beco. Esse deve ser o lugar. Espero que eu não tenha que esperar muito tempo. Ih! Estive esperando você. Still! Tão apressada. Antes que você faça algo que você não queira, por que não conversa com seus amigos? Desculpa, Alissa. Dave! Eu não encontrei a Gunmancer ainda. Mas é só questão de tempo. Agora, se você não quer que eu execute seu amigo aqui, você vai ter que me entregar, se entregar sem lutar. Não faça isso, Alissa. Salve-se! Consegue me ouvir? Eu estou com a Astria. Eu tenho as coisas sobre controle. Joga o jogo deles por enquanto. A gente vai tirar vocês dois daí. Muito bem. Eu me rendo. Garota esperta. No entanto, é meio tolice de você aparecer aqui em primeiro lugar. Vindo para um ponto conhecido da Astria, um ponto de encontro da Astria, você praticamente estava pedindo para ser capturada. De acordo com a lei da Agência da Paz e Inteligência, ato de 1959, todos os traidores devem ser executados em público. Mas, dado todos os seus anos de serviço exemplar, antes de você ter ficado doida, eu estou disposto a amaciar o acordo. O que você tem em mente? Um mártir faz melhor para a narrativa pública do que uma mera execução. E se você se comportar, eu posso até poupar a vida dos seus amigos. Com este festival maravilhoso, celebramos a liberdade que temos sobre os olhos da Agência da Paz e Inteligência. Por muitos anos, bravos membros altruístas da Agência trabalham incansavelmente para manter a segurança e a nossa liberdade compartilhada. Porque alguns poucos dias atrás, um bravo agente derrotou o mal e salvou nossa maravilhosa cidade da destruição total. E hoje, eu gostaria de apresentá-los a vocês. Por favor, recebam a verdadeira heroína da nossa época, Alyssa Laceo. Filha da mãe! Ele quer me usar. Maluco! Dominique Steele sussurra no seu ouvido. Sim! Exatamente! Temos o povo! Coloque um sorriso feliz para que sua morte seja mais trágica. Echo! Ah, aquela mulher do começo lá. Alyssa, hoje não é seu dia de sorte. Eu teria amado lutar com você cara a cara, mas ordens são ordens. Só mais alguns segundos. Errou o tiro! A Lauren! Ninguém mata meus amigos. Não acho que você vai se safar disso. Eu sempre consigo o meu alvo no fim. Alyssa está segura. Como estão as coisas aí? Resgatamos Dave e estamos indo para o ponto de encontro que discutimos mais cedo. Eu vou reagrupar com Alyssa. Vejo você logo, logo. Alyssa, está machucada? Não, estou bem. Essa foi por pouco. Cara, Alyssa quase morreu. Eu não tinha ideia de que você era uma agente secreta. Isso é tão altruísta. Ainda podem haver ameaças. Como membro da força de polícia, cabe a mim assegurar que você saia em segurança. Oficial, venha conosco. Precisamos escoltar Alyssa para a segurança. Sim, senhor. Quem vem lá? Identifique-se. Não vou nem tentar ler o nome desse alienígena. Z, vou falar Z. Uma grande recompensa tem o seu nome nela, Alyssa Lacell. Nada pessoal. Caralho, matou um policial. Tomou um tiro. Se fudeu. Dois contra um? Ah, isso não é justo para você. Desculpa o atraso. Perdi alguma coisa? A mesma velha história. Esse caçador de recompensa quer me matar. Bom, não dá para deixar ele fazer isso. Não, depois de todo o trabalho que eu passei para te salvar. Outra lutadora entra no ringue? Ora, ora. Isso vai ser interessante. Quem é tu, maluco? Quem é tu para bater na principal assim? Eu posso bufar a defesa. Eu vou esconder a... Eu vou esconder a Alyssa. Essa skill ela esconde o aliado. Vamos ver se funciona. Filho da mãe me envenenou. Vou te envenenar também, cuzão. Vamos! Vai tomar. Tomou, estranho e vulnerável. Esse policial só cura ele mesmo. Ele não cura os aliados. Deixa eu ver. Eu não quero atirar no bicho. Eu vou bufar a Lauren agora. Pronto. Agora a Lauren está escondida. Spotlight. Eu ganho um turno a mais. Vamos dar desarme no filha da mãe. Vulnerável de novo. Atira. 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 Essa skill de... Essa skill de... Charme nunca funciona, né? Toma água. Nossa, é muito dano. Morreu, maluco. Acabamos com ele. Swift Breeze. Buffa velocidade. Adiciona vento nos ataques. Interessante. Excelente forma e tática. Eu consigo ver porque sua recompensa é tão alta. Você também não é tão ruim. Eu temo que tenha uma marca maior para... para caçar. Outra hora, talvez. Foi embora. Outra marca. Olha pra cima. Caraca. 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 Por quê? Um robôzão. Não podemos deixar aquele mega destruir da cidade. Vamos? Caralho. Peraí. Deixa eu mudar as habilidades da Lauren. Veneno. Spotlight. Desarme. Mesmerize. Que causa charme. Eu vou tirar. Vou deixar o que bufa vento. Vamos lá. O quê? Eu vou lutar com os pés do bicho, cara? Cacete. Um deles causa dano em área, aparentemente. O outro causa... Outro joga bomba. Aumenta a defesa que eu não sei o que eles fazem. Ah, eles dão dano. Um dá dano em single target, o outro dá dano em área. Quase morreu, hein? Ah... Fogo. Vamos a um regen. Vai ajudar o grupo. Destruímos um pé. Eu vou esconder a Alyssa pra ele mirar nos outros aliados. Rapaz, o regen de vida funciona. Não sabia. Veneno funciona? Não, veneno não funciona no robô. Óbvio que não funciona. Ahn... Spotlight? Consegui dar desarme no bicho. Atira normal. Ahn... Olha, deu um bom dano cutting winds, não deu? Ahn... Vamos dar porrada. Vulnerável e... Não tem como atirar. Droga. Matamos, eu acho. Vamos descansar pra recuperar aqui. Morreu. Derrotamos os pés do... do Mecca. Malditos insetos, parem de se mover pra que eu possa esmagá-los. Isso deve impedir de andar por aí. Precisamos subir dentro do apartamento. Caramba, a gente vai lutar com o robôzão? Eita! De onde saem esses bichos, cara? De onde saem essas criaturas? vamos... Vou desarmar esse aqui. Ahn... Toma! Nossa, meu dano é tão alto, cara. Veneno! Rapaz, o laser deu muito dano. Hum... não morreu. Não morreu. Quase. Por que do nada tem cachorros esses bichos aqui? Quer saber? Vou dar um save. A gente tá tão longe aqui que eu vou salvar aqui. Vai que dá merda, né? Open slash. Eu não tenho dano de fogo. Meus personagens são fracos. Acho que eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou ficar tankando com esses personagens aqui enquanto eu bato com os outros. Recarrega o dano de fogo com ele. Eles vão atacar ele. fogo de novo. dá o regen em área aqui. Mata. Desarme o bicho. rapaz, sobrevivemos. Morreu. Caramba. Se organizar o combate certinho dá tudo certo. dá pra entrar nessas portas, não? Vou salvar de novo. Nunca se sabe. quem tá aí? Eu não tava esperando ver você tão cedo. acho que você vai atrás da recompensa no meca também, não é? Eu não posso deixar ele destruir a cidade. Hum, desejo admirável. Parece que nossos objetivos se alinham. O que você me diz? Formamos uma aliança e você não vai tentar me matar pela minha honra. Muito bem. Z se juntou Z se juntou ao party. Ele vai ele acabou de tentar nos matar. Eu tava lá você tava lá a gente vai ficar bem. Qual o problema? Você não estudou culturas alienígenas, não é? Zexas não mentem. Mas quer dizer ele ele tentou matar a gente. Supera. Ter outro guerreiro do nosso lado pra derrotar o robô gigante pode ser a única coisa boa. Ah lá. Tá bom. Temos um corte. Dá dano físico. Dá muito dano. Esse aqui brutalize. Bloodlust restaura a vida quando o inimigo morre. Ah tá. Reseta quando o inimigo morre. Freezing touch causa dano de gelo. E tem 100% 200% de chance de stunar. Olha. Olha. Ele causa veneno também. Caralho. Vamos lutar com os braços do bicho. Do mech. vou bufar o portão ali. Esconde a Alyssa. gelo. Ahn. Gelo. Pera. Água. Putz. Não. É água ou gelo, né? Espera. Pera. Bugou. O jogo bugou, galera. Ah lá. Meu boneco parado. Não acontece nada. Ah, não acredito nisso, velho. Bom, como vocês puderam ver, bugou. Ah, eu dei uma porrada no chefão ali e bugou. Eu vou salvar aqui pra ver se buga de novo. Se bugar de novo, a gente volta ali atrás. Ah, vamos lá. Opening slash. Ahn, bufa. Vou bufar o Finn, na moral. Ou a Lauren. Vamos bufar a Lauren. Dona em área. Ahn, você. Ah, dessa vez um bugou. Dessa vez não deu nenhum bug. Vamos usar aqui o programa de regen. Ahn, drown. Toma 900. Aumenta a defesa. Eu vou dar freezing touch no núcleo do robô aqui. Esse era um dos bugs que eu tinha dito pra vocês no final do episódio passado. Ou no início do episódio passado, né? Que eu tava tendo enquanto eu jogava. Um braço já era. Ahn, vamos usar entrench. Esse bug foi o que prejudicou o meu jogo. e... Vamos bater no braço, vai. Por que que a Alicia tá morrendo, doido? Dá poção pra ela. Ahn... Não deu vulnerável, droga. Spotlight. Ahn... Spotlight. Cutting wings. Vai dar pouco dano, mas eu acho que eu consigo desarmar ele. Pronto. Desarmado, ele dá pouquíssimo dano. Ahn... Cover fire. Acho que eu vou entrench de novo. Pra eu poder provocar os ataques do bicho. Vou descansar. As mecânicas do jogo são legais. Uma vez que você pega... Você aprende elas, você... Consegue... Dominar o combate. Fraco contra gelo. Dá um tirão ali dentro. Gelo. Ih, estumei. Ah, morreu. Caramba. Rally. Aumenta a defesa de 40%. Recarregabilidade. Blah, blah. Desperate stab. O dano triple quando o HP é negativo. Só mais um pouco até o topo. Peraí. Eu quero testar esse desperate stab. Vamos testar ele. Vou salvar agora de novo, né? Vai que... Vai que a gente tem problema de novo. veteran bet. Esse acessório é pro fim. Ele tem o de recruta que aumenta o HP. Esse daqui faz com que os inimigos ataquem ele. Gostei. Ele agora vai tauntar os inimigos. a cabeça. A cabeça. e aí e eu vou bater aqui o que a personagem a lista tem dano de água né deixa eu fazer uma parada aqui a como falar Nossa, cara. Três ataques? Beleza. Os caras dão três ataques de uma vez, doido. Spotlight. Tem um pouco dano aquela parada ali, mas não tem problema não. Eu tenho que destruir um canhão. Pelo menos um deles, o mais rápido possível. Vamos usar o programa de regen. Boa, um canhão já foi. Vamos provocar. Vamos dar um brutalize aqui. Vamos. Consegui curar todo mundo. E se eu conseguir executar? Ah, ele morreu, mas não porque eu usei a parada. Porque ele realmente estava na merda. Caramba, que bicho... Que bicho ignorante. Ah, vamos lá. Não estuna. Não estuna. Funciona? Caramba, nem... Não funciona infectar. O regen de vida está salvando os personagens aqui. Mesmo que pouco, mas está salvando. Ah, deixa eu ver o que eu faço. Acho que eu vou só me curar, doido. Ah, a Alissa está para morrer. Vamos usar o Desperate Stab. Duzentão. Ih, eu estou sem poção. Ah, eu tenho cura. Eu usei o queijo fedido. Nossa, cara. Por que você é tão mal, chefão? Morreu. Caralho. Derrotamos o robô. Ah, é aquele cara do começo. Por que você não morre? É isso. Se esse meca não vai te matar, então meu pet Blob Meat vai dar para o gasto. Tudo que eu tenho é apertar... Tudo que eu tenho é que apertar esse botão. E ele fica do tamanho da cidade. Não tão rápido. Matou ele. Um monstro do tamanho da cidade não pode ser bom. E ainda assim eu imagino... Aquele idiota estava com o freio parado esse tempo todo. Por isso que foi fácil vencer ele. Aqui, agora esse meca pode performar na capacidade máxima. Meu amigo. Batalha de meca. Muito legal, cara. Muito legal. Muito foda, cara. Calão. Caramba. Recarrega. Defende. Bufa o próximo ataque. Ele vai tomar hit kill agora do Laser Lash. 100 mil. Ah, não morreu, não. Maluco. O bicho não morre, cara. O bicho não morre, cara. Morreu. Auto destruição iniciada. Caralho. Pensei que ia matar... Pensei que ia destruir a cidade. Caramba, mano. Então, vocês dois... O Zee saiu da party. Sim. Ele saiu logo assim que você derrotou o meca. Você foi tão legal derrotando aquele monstro Eles nunca ensinam isso pra gente na academia Tá todo mundo bem? Chan e Astria resgataram Dave E foram pro quartel general da Astria A gente tem que encontrar eles lá Vamos achar o transporte Através da estação de filtragem da água Eu sei a senha pra entrar É sudoeste da costa, não é muito longe Eu sei onde é essa porra Bom, não é tão longe Se a gente for rápido, a gente chega lá antes do almoço Caralho, cara Que episódio foda, doido Caralho Que episódio Do cacete, mano Acho que eu vou encerrar por aqui, galera Obrigado por terem assistido Esse foi Cosmic Star Narrowing Como eu tinha dito pra vocês, eu não vou fazer episódio gigante, tá? É... Eu vou ficar fazendo mais ou menos dessa duração aqui Eu fiz os primeiros grandes Porque eu tava muito afim de jogar esse jogo Eu gostei Mas fora isso, obrigado por terem assistido aí, mano Comentem aí o que vocês acharam da batalha de Mecha Até o próximo episódio E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?